Tem horas que eu fico pensando, por que tanta gente sofre no mundo, né? Lá na minha escola, tem dois irmãos, o Ricardo e a Nina. Eles são filhos. Tem horas que o Ricardo quer todos os brinquedos pra ele. Também tem horas que ele pega o lanche da Nina e come tudo. Meu pai me disse que isso se chama egoísmo. É quando a pessoa pensa nela mesma e que isso faz outras pessoas sofrerem. Sabe de uma coisa? Ultimamente eu acho que o mundo anda cheio desse tal de egoísmo. Mas eu acredito numa coisa muito, muito, muito. É o amor. Esse supera qualquer egoísmo. Tchau. 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 Tchau.